Na tarde de hoje, dezenas de servidores públicos federais participaram de uma manifestação em frente à sede da Justiça Federal em Varginha. O ato foi em apoio ao movimento grevista que acontece em todo o país por reajuste dos salários. Quem traz mais informações é o repórter Aguinaldo Montesso. Em Varginha, o ato público contou com servidores do Poder Judiciário Federal, do Eleitoral e do Trabalho. Ao meu lado está a servidora da primeira vara do trabalho, Silvana Soares Chaves, que vai falar para a gente um pouco mais sobre essa greve. Então, Silvana, quais são as reivindicações desse movimento? A nossa reivindicação, sobretudo, é sobre a aprovação do nosso plano de cargos e salários, que trata sobre a reposição da nossa categoria, dos nossos índices, que não respeita nem a inflação. Nós estamos sem aumento desde 2006, não foi respeitado nem a data base que é garantida na Constituição Federal. E o que nós reivindicamos é o nosso reajuste salarial, respeitando nem que seja a inflação. E quais são os serviços que estão comprometidos com essa greve? A primeira vara do trabalho, tanto quanto a segunda vara do trabalho, foi feita uma portaria em conjunta pelos juízes, adiando as audiências. Então, não estão funcionando serviços de audiência e serviços internos da secretaria. O que está funcionando, basicamente, é só o balcão com os estagiários para empréstimos de processo. E esse movimento também, ele congrega outras varas, outros locais da Justiça Federal aqui no sul de Minas, né? A gente tem outras cidades. Quais são essas cidades que estão participando do movimento? Minas Gerais toda participando desse movimento, né? Aqui conosco nós temos hoje a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho de Alfenas e a Justiça Eleitoral aqui conosco, reunido hoje. E como que está a tramitação desses protestos, desses pedidos de vocês, junto ao governo federal? Hoje, o nosso plano de caráter salário está tramitando na pauta do Congresso, né? Como medida de urgência de votação e é para ser um dos primeiros na ordem da pauta a serem votados. Mas temos notícia que ele vai ser retirado de pauta porque o Supremo ainda quer fazer uma negociação com o governo. Mas nós esperamos que ele seja votado hoje de acordo com a nossa proposta. Silvana, então muito obrigado pelas informações. Agnaldo Montesso para o Jornal Cidade. Obrigado, Agnaldo. Esse manifesto contou com a participação de cerca de 40 servidores de Verginha, Três Corações, Eloy Mendes e Alfenas.